A vida decepciona para você parar de viver com ilusões e ver a realidade. A vida destrói todo o supérfluo até que reste somente o importante. A vida não lhe deixe em paz para que você deixe de culpar e aceite tudo como é. A vida vai retirar o que você tem até você parar de reclamar e começar a agradecer. A vida lhe assusta e assustará quantas vezes for necessário até que você perca o medo e recupere sua fé. A vida encurta seu tempo para você se apressar em aprender a viver. A vida lhe acorda, lhe poda, lhe quebra, lhe desaponta, mas creia. Isso é para que o seu melhor se manifeste. Até que só o amor permaneça em você.